Tu devolveste meu retrato, meus carros, e os presentes, nada disso eu achei. O que eu só faço, questão de receber e devolver, são os beijos que te dei. Tu devolveste meu retrato, minhas cartas, e os presentes, nada disso eu achei. O que eu só faço, questão de receber e devolver, são os beijos que te dei. Se não é esse o meu único desejo, não quero mais poder me retirar daqui. Quanto mais fecho os meus olhos, mais me vejo, quanto mais foge, mais me sinto junto a ti. Se não é esse o meu único desejo, não quero mais poder me retirar daqui. Quanto mais fecho os meus olhos, mais me vejo, quanto mais foge, mais me sinto junto a ti. Tu devolveste meu retrato, minhas cartas, e os presentes, nada disso eu achei. O que eu só faço, questão de receber e devolver, são os beijos que te dei. Tu devolveste meu retrato, minhas cartas, e os presentes, nada disso eu achei. Tu devolveste meu retrato, minhas cartas, e os presentes, nada disso eu achei. Tchau. Tchau.